As vagas de emprego disponíveis são Balconista, é preciso ter experiência em vendas em materiais elétricos, materiais de construção ou na área de 1,99 Tem vaga aberta também para repositor para auxiliar de cobrança e representante comercial É preciso ter conhecimento em informática Também tem vaga para promotor de vendas externas É preciso ter carteira de habilitação B e disponibilidade para viagem pela região Tem oportunidade também para representante comercial É preciso possuir conhecimento em informática Os interessados deverão fazer o currículo através do site www.aceimococa.com.br ou ir até a sede da Associação Comercial e fazer o cadastro e o currículo A ACI fica na Rua Visconde do Rio Branco número 741 no centro Para mais informações, o telefone é o 3666-6600 A ACI fica na Rua Visconde do Rio Branco A ACI fica na Rua Visconde do Rio Branco A ACI fica na Rua Visconde do Rio Branco A ACI fica na Rua Visconde do Rio Branco A ACI fica na Rua Vinconde do Rio Branco